Caxanga é arte, poesia e emoção, suas cores moram dentro do meu coração. Caxanga é arte, poesia e emoção, suas cores moram dentro do meu coração. Afinal, a todos trabalham com harmonia e amor no coração. Caxanga é o intercinde, nosso respeito e admiração. Afinal, a todos trabalham com harmonia e amor no coração. Patrão e colaboradores, somos parcerias, uma força só. O meu pai, também um só vetor, somos conscientes de um time vencedor. Vivendo, vivendo em uma era de ouro, nós desenvolvemos um trabalho de inclusão. A importância da nossa empresa, na área social, que emoção. Juntos! Nós escrevemos nossa história, contribuindo para nosso progresso. Caminhando com muita união, vamos revelando com prazer nosso sucesso. Exaltando a nossa indústria bordeleira. Um exemplo de equilíbrio ambiental, que industrializa com madeiras replantadas. Uma ecologia divinal, do seu voto ao servo mecanismo. Estamos em tempos digitais, tendo os móveis de uma sua vanguarda. Em vitrines virtuais, do seu voto ao servo mecanismo. Estamos em tempos digitais, tendo os móveis de uma sua vanguarda. Em vitrines virtuais, parabéns, parabéns aos pioneiros de outrora. Bateria, academia, para os primeiros empresários do momento. Gente que faz de upar um bolo por veleiro. A capital de Minas, o seu fomento. Tivemos um passado agrícola, que fuma, com feijão, milho e café. Hoje os móveis predominam na cidade, e a zona da mata é o que é. Trabalhando com fervor, vamos traçando o nosso bem-querer. Com exuberância no designer, para o móvel na FEMPUNA expandecer maravilha. Cachagal intercinde, nosso respeito e admiração. Afinal, lá todos trabalham com harmonia e amor no coração. Cachagal! Cachagal intercinde, nosso respeito e admiração. Afinal, lá todos trabalham com harmonia e amor no coração. Patrão! Patrão e colaboradores, somos parcerias, uma força só. Também um só vetor, somos conscientes de um time vencedor. Vivendo em uma era de ouro, nós desenvolvemos um trabalho de inclusão. A importância da nossa empresa, na área social, que emoção. Vendo em uma era social, que emoção. Juntos escrevemos nossa história, contribuindo para nosso progresso. Caminhando com muita união, vamos revelando com prazer nosso sucesso. Exaltando! Exaltando a nossa indústria moveleira. Um exemplo de equilíbrio ambiental. Que industrializa com madeiras replantadas, uma ecologia divinal. O cerote! O cerote! É o servomecanismo. Estamos! Estamos em tempos digitais. Temos móveis de rubá, sua vanguarda, em vitrines virtuais. Parabéns! Parabéns! Parabéns aos pioneiros de outrora, para os guerreiros e empresários do momento. Gente que faz de rubá um bolo boveleiro. A capital de Minas, o seu comento. Tivemos, tivemos um passado agrícola, que fuma, arroz, feijão, milho e café. Hoje os móveis predominam na cidade, e a zona da mata é o que é. Trabalhando! Trabalhando com fervor, vamos traçando o nosso bem-querer. Com exuberância no designer, para o móvel na fé, por resplandecer maravilha. Cachangal, intercinde nosso respeito e admiração. Afinal, a todos trabalham com harmonia e amor no coração. Cachangal! Cachangal, intercinde nosso respeito e admiração. Afinal, a todos trabalham com harmonia e amor no coração. É assim que se faz, acadêmicos do Cachangal!